Bom, agora o Bom Dia Brasil já está quase acabando e a gente quer te convidar para um café especial. Agora não é qualquer café não, não é um café na padaria, nem de pé no balcão. É o típico café da manhã inglês. Olha só. Nem mexido, nem cozido. O ovo de um full English breakfast, como é chamado o tradicional café da manhã inglês, tem que ser frito. A primeira coisa que eu faço é furar a gema com um garfo. Mas tem gente que prefere usar um pedaço de pão ou até uma linguiça, diz o chefe de cozinha, William Kirwan. A primeira refeição do dia dos britânicos inclui ainda cogumelos salteados, tomates grelhados, batata, bacon gordurento, feijão com um molho adocicado de tomate e black pudding, o chouriço de porco. Pedaços generosos de pão também não podem faltar. Pelos cálculos da gerente brasileira Paula Zambon, cada prato tem, em média, em torno de umas 1.800 calorias. Eu só posso comer uma vez por mês, brinca William, mas muita gente come nos dias de folga ou então nos finais de semana. Bom, isso daqui está mais para um almoço de domingo com a família inteira. Saudável mesmo? Só o chá que costuma ser tomado com um pouco de leite integral. Sem nem por onde começar. O tradicional café da manhã inglês começou a ser servido durante a Revolução Industrial, uma injeção de energia logo cedo para os operários das fábricas e das minas de carvão. O problema é que o trabalho manual acabou e a comilança continuou. Hoje, um quarto da população britânica está acima do peso, o maior índice da União Europeia. Neste restaurante, os clientes vão embora com a sensação de que estão satisfeitos para o resto da vida. Mas só até amanhã seguinte, quando começam tudo de novo. Haja disposição, né?